Bom, agora a gente vai para a melhor parte da tatuagem, que é onde eu dou vida a ela, onde eu jogo cores, aquarela. Eu não busco referências para aquarela, eu vou no olho em relação ao formato do desenho que eu já tenho pronto, aos espaços em branco que eu tenho aqui que eu quero preencher com aquarela. E também o que eu uso muito é o feeling, que é o sentimento de arte que você tem. Você olha e fala, quero que fique desse jeito. Então você sente que vai ficar bonito e isso você passa para o cliente, a confiança que você tem no seu instinto artístico, passa para ele que ele vai aprovar e vai curtir o seu trabalho. Se você não tem essa confiança ainda, se você precisa praticar mais, pesquise no Pinterest, no Google, referências de aquarela, para você ter uma noção de onde e como você vai fazer ela. As cores dependem muito do gosto do cliente, mas também depende muito do que você entende em relação a cores. Eu tenho esse círculo cromático aqui. Eu não estudei colorimetria, mas só o fato de eu ter esse círculo cromático já me ajuda muito, porque aqui eu tenho uma visão completa das cores que sobressaem, que normalmente são as cores opostas, elas ficam mais vivas na arte quando vocês usam ela, e as cores que ficam mais suaves, que são as cores irmãs, que ficam lado a lado. Então se você usar cores irmãs, você vai ter uma arte mais sutil. Se você usar cores opostas, você tem uma arte mais vibrante, mais viva. Vai depender do que o cliente quer. E claro, do que ornar. Para aquarela, eu gosto de usar vários tons. Então desde um tom mais claro, até um tom mais escuro, para poder fazer os efeitos de mancha de tinta que eu gosto. Eu sempre falo para o cliente, aqui é só uma demonstração de como vai ficar, e aonde eu vou jogar as cores. O aspecto da aquarela em si, ela fica muito mais real, muito mais bonito na pele. Se você curtir acrescentar uma segunda cor, uma terceira cor, você tem liberdade de fazer isso, porque a aquarela é assim. E aí